Ae! População boa do meu Brasil! Estamos de volta com mais um Histórias para ouvir antes de dormir. Bom, se você também estiver na hora de dormir agora, que eu também as vezes eu posto vídeo com você e tal, mas você pode ouvir a hora que você quiser, é só sugestão para você ouvir de dormir. Mas, se você quiser também vou ouvir o Brasil. Mas, vamos ver uma história... A história que a gente vai ver hoje é uma historinha clássica, um clássico dos pontos de fada, um clássico da Disney, Branca de Neve. Vai, Alex, canal Alex não nos apresenta! Era uma vez, há muito, muito tempo, bem no meio do inverno, quando os focos de neve caíam do céu, leves como plumas. Uma rainha estava sentada, costurando. Distraída, olhando a neve, acabou furando o dedo e algumas gotas de sangue caíam sobre a neve. Aquele vermelho sobre o branco havia ficado tão bonito que ela pensou. Eu queria ter uma neném assim, que fosse branco como a neve, vermelho como o sangue e negro como a moldura dessa janela. Que coisa mais linda! E algum tempo depois, a rainha teve uma filha, que era branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue e cabelos bem negros como um ébano. Mas a rainha logo adoeceu e acabou morrendo. Um ano depois, o rei casou-se novamente. A nova rainha era linda, mas muito orgulhosa. Tão vaidosa que não podia suportar a ideia de alguém mais bonito que ela. Ela tinha um espelho, mas não era qualquer espelho. Era um espelho mágico, que sempre dizia a verdade. A rainha adorava perguntar ao espelho. Espelho? Espelho meu. Este é alguém mais bonita do que eu? O espelho respondia. Não, Yari. Você é a mais bela. Enquanto isso, o tempo passou. O rei morreu e branca de neve cresceu. Mas foi tão esquecida que ela acabou virando uma empregada do castelo. Mas as coisas não mudaram. E a rainha vai perguntar ao espelho. Espelho? Espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz. Minha rainha, você é muito bonita. Mas branca de neve é a mais bela. A rainha, enciumada e com raiva, chamou o caçador e ordenou que levasse branca de neve para a floresta catar flores. E assim, ele a matasse. Com prova do serviço, levasse o coração dela numa caixa até a rainha. Sem coragem de cumprir as ordens da rainha, o caçador. Fuja, branca de neve. Não volte ao castelo. A rainha é muito má e quer matá-la. Corra! Fuja! Branca de neve, assustada, correu. Correu. E se perdeu na floresta. Mas acabou fazendo amizade com os animaizinhos que o levaram até numa casinha. Onde ela poderia ficar. Essa casinha era tudo tão pequeno e estava tão suja e bagunçado que Branca de Neve teve a ideia de arrumar tudo. Quem sabe assim, os donos na casa o deixavam ficar lá. Depois de tão cansada, ela caiu sobre as pequenas camas e dormiu. Enquanto isso, numa mina de tesouros ali perto, sete anões tinham acabado o seu expediente de trabalho e voltaram pra casa. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Pará-te, vou, pará-te, vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Mas, quando chegaram, notaram a porta aberta e a luz acesa. Assustados, mas encorajados, entraram na casa e viram que toda a bagunça e a sujeira sumiram. Tudo estava limpo e arrumado. Perceberam algo no quarto. Foram ver, prontos para se defenderem. Mas, quando tiraram o lençol, viram Branca de Neve. Surpresos e curiosos, queriam saber. Quem era ela? De onde veio? Com essa baguncinha, Branca de Neve acabou acordando e contou sua história aos andais. Os sete anõezinhos andam bem legais. Mestre, Dengoso, Soneca, Atinho, Feliz, Dunga e Zangado. Zangado ficou contra ela ficar em casa. Mas Branca de Neve convenceu todos. Se ela ficar, sempre vai limpar a casa, comida, lavar as roupas deles. Então, eles deixaram ela ficar. Enquanto isso, no castelo, a rainha, com a caixa de coração na mão, perguntou ao espelho. Espelho, 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 Existe alguém mais bonita do que eu? O Espelho responde. Sim, Branca de Neve é a mulher mais bonita de todas. Rainha, com raiva. Impossível! Eu mandei o caçador a matá-la. Ele me trouxe até o coração dela, nesta caixa. O Espelho. Lamento em dizer-lhe a rainha, mas isso é o coração de algum animal. Branca de Neve está nela. Ela está além da floresta, na casa dos sete anões. A madrasta de Branca de Neve resolveu fazer tudo com as próprias mãos. Fez um feitiço para se disfarçar e ficou como uma velhinha. Agora o próximo feitiço, para acabar com a Branca de Neve, tinha que ser um plano mortal. Então, ela pegou uma maçã e tacou o veneno nela. E assim, como uma vendedora de maçãs, foi para a casa dos anões. Enquanto isso, os sete anões iam trabalhar. Preocupados com Branca de Neve ficando sozinha, eles a alertaram para não confiarem em estranhos. A rainha muito malvada podia fazer qualquer coisa contra Branca de Neve. E assim, eles foram trabalhar. Branca de Neve resolve fazer o torno, para agradar os anões. E a rainha, a madrasta, a bruxa, chega diante da janela das casas dos anões. Pergunta se Branca de Neve está sozinha. Ela diz que está. A bruxa então diz que é uma senhora vendedora de maçãs. Os animais perceberam o perigo e atacam a bruxa. Branca de Neve, com pena da senhora, a protege. A bruxa finge que está passando mal. E Branca de Neve a convida para entrar um pouquinho, até ela descansar, melhorar. Os animais percebem o perigo e vão buscar ajuda. Como forma de agradecimento, a senhora dá a mais bela maçã à Branca de Neve. A bruxa, tão suculenta e irresistível, parecia tão saborosa, que Branca de Neve deu uma mordida e caiu morto. A madrasta comemorou sua vitória. Os animais chegaram até os anões e os puxaram com a força para casa. E os avisaram que a bruxa tinha atacado Branca de Neve. Às pressas, eles correram para socorrê-la. Quando a madrasta, quando a bruxa estava indo embora, os anões a viram. E aconteceu uma super perseguição. Mas a bruxa ficou sem ter para onde ir. Mas ela ainda tinha uma carta na mão. Jogar uma grande pedra para esmagar os anões. Mas um raio quebra a rocha onde ela estava e a fazenda caiu. E a grande pedra caía em cima dela. Era o fim da rainha mãe. Quando os anões chegaram em casa, viram Branca de Neve morta. Eles ficaram muito tristes por ser tão bela. Eles a colocaram num caixão de vidro, no meio da floresta. Um príncipe que passa por ali. Aproximou-se, viu Branca de Neve e por ela se apaixonou. E lhe deu um beijo do amor verdadeiro. Nesse momento, o encanto se quebrou e Branca de Neve despertou. Olhou para o príncipe e sorriu. E também apaixonou-se. O príncipe a levou para seu castelo. Eles se casaram e foram felizes para sempre. Que emocionante. Nós vimos com a história da Branca de Neve. Que demais. Branca de Neve. Ela era a minha crush quando eu era pequeno. Quem é a minha crush atual? Ah, se é a Megan Fox. Quem é a mais bonita? A Megan Fox? Ou a Branca de Neve? Não, é a Megan Fox. É a Megan Fox, claro. Bem, a Branca de Neve. Aliás, nós mostramos imagens. Hoje nós mostramos imagens da Branca de Neve. É do filme da Disney. Que legal. E nós temos uma curiosidade. Esse filme da Branca de Neve. Ele é de 1937. Olha a qualidade da imagem. Ótima. Para a época, 1937. Orrido, lindo, maravilhoso. E além dele ser de 1937. Ele foi o primeiro filme. Longa metragem. De animação da Disney. Boas curiosidades. Se você confere curiosidade aqui. Minhas curiosidades. Eu vou fazer a curiosidade esse mês que vem. Tenho que saudade de fazer as coisas mais. Bem. E se você quer ver mais historinhas. Escuta de Fada das Fábulas. Se inscreva no canal. Deixe um gosto. Compartilhe a historinha da Branca de Neve com seus amigos. Porque no mês que vem. Nós teremos mais histórias para ouvir antes de dormir. Que será a historinha. Ah. Soldadinho de Chumbos. Soldadinho de Chumbos. Soldadinho de Chumbo. Você não pode perder a história do Soldadinho de Chumbo. Então. Mês que vem. Aqui. No canal Alex Santos. Até lá pessoal. Até a próxima história. E até o próximo vídeo. Semana que vem. Tchau.